Gente, mais um vídeo aqui pro canal e estou aqui em São Carlos, no Tusca. Qual que é o seu nome? É Yasmin. Yasmin, você faz que curso? Faço Engenharia de Produção no Mackenzie. Caraca, inteligente, inteligente. Ó, eu pago mal pra mulheres engenheiras, porque eu mesma na escola, eu era um desastre em matemática. Falta quanto tempo você se formar? Me formo no final do ano que vem. Que isso, hein? Engenheira de? Produção, produção. Top. Ó, eu trouxe aqui pro Tusca o drink da maçã marom. Você já tinha escutado falar? Não, nunca. Não, zero, zero, zero. Ó, esse é um drink de uísque com energético. Top pra experimentar e da sua opinião sincera. Com certeza, adoro beber. Bora, eu gosto assim, ó. Chega, já topa logo e é isso. Bora. Já tá geladinho. Bora. Bora. E aí? Gostoso. Olha que eu sou chata pra bebida, mas tá bom. Gostou? Gostou? Gostei. Parece um refrigerante, assim, ficou bem gostoso, gente. Ó, você vai tomando isso aqui, minha filha, você fica doida. Você fica assim, doida. Uísque? Adorei, aprovadíssimo, viu? De 0 a 10? 10. Que isso, hein? Obrigada. Vai curtir hoje. Qual que é a atração que você tá mais ansiosa? Denis, né? Top, top, top. Então é isso. Ó, fiquem ligados que a próxima pessoa e a nossa próxima vítima vamos caçar. Vamos caçar por aqui. Bora, bora, bora. O nome de vocês, ó. Rumei uma galera top aqui. Qual que é o seu nome? Caio. E o seu? João Zadra. João o quê? João Zadra. Legal. Diferente. E o seu? Alejandro. Alejandro. Certo. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui no Tusca, estão aproveitando, estão bebendo muito. Bebendo pra caralho, aproveitando tudo que é dia. Tem que ficar louco. E vocês? A gente tá atendendo jogos aqui, a gente é atleta da Mackenzie. Atleta, atleta. E estamos bebendo muito. E bebendo muito. Também. Tá pegando umas gatinhas? Sim. Não tem nem dúvida, né? O que você riu? Não tem nem dúvida, né? E você? Ah, eu sou devagarzinho, eu sou envergonhado. Você é devagarzinho? Eu sou envergonhado. Então é isso. Ó, eu quero saber se vocês sabem da bebida da Mansão Maromba. Conhece? Não. Conhece? Não. Conhece? Negativo. Também não? Negativo. Ô, Toguro. Toguro. Peraí, peraí. Toguro. Ninguém tá conhecendo a bebida da Mansão Maromba em São Carlos. Vamos ter que colocar nas adegas aqui, pelo amor de Deus, né? Pro povo conhecer. Mas enfim, voltando ao necessário. Ó, quer experimentar? Sim. Você também? Quero. Você também? Ó, eu quero a opinião sincera, hein? Não pode mentir. Vamos embora, a saga. É que eu sou um pouco... Vai, Sérgio, abaixo. Se você não encontrar esse relato, o cara vai com ele mesmo. E aí, e aí? Sei, pela carinha, pela carinha. Abaixo ali, pô. Não gostei. Não? Brincadeira, brincadeira. Eu te mato. Tô brincando, gente. É uma opinião sincera. De zero a dez? Nove. O que que falta pra um dez? É... Dez. Dez eu puxar muito saco. Nove, né? Passa de ano, né? Tá melhor que o Jim. 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 Que isso aí? E você? Qual nota? Eu achei dez, eu achei dez, eu achei dez. Dez? Compraria? Compraria. Churrasquinho? Eu compraria, compraria. E você? Um novezinho também, pra passar de ano, ficar naquela humildade. Nove? Nove. Nove passa de ano legal e a mãe... E a mãe ainda dá parabéns, hein? Amei. Né? O Jim tá ultrapassado, agora a bebida do momento é a manção varona. Tá bem pronto já. É. Ó, isso aqui, ó, com gelinho de coco, fica maravilhoso. Deixa eu fazer um apelo aí. Fala com o Toguro, pode falar. É, patrocínio futsal da Engelha Marques aí, hein? Que a gente tá apresentando. Final do Tuz, quem caralho? Vai Marques aí! As meninas estão me ajudando aqui, ó, só dá uma viradinha aqui. Obrigada, menina. Me ajudaram a trazer mais cobaias. Então, ó, vamos ver o nome da galera. Qual é o seu nome? Scooby. E o seu? Little. E o seu? Clark. Gente! Nome bem diferente, né? Mas enfim. Vocês já escutaram falar do drink da manção maromba? Já. Já? Já. Já? Já tomaram? Já experimentaram algum? Não. Não, 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 não. Conhecem o Toguro? Sim. Sim, claro. Aê! Então, ó, vocês topam experimentar e dar a nota sincera de vocês? Sim, claro. Vocês fazem qual curso? Engenharia. Eu faço mestrado. Faço mestrado. Eu sou pós-graduando em engenharia. Que isso, gente? Eu tô me sentindo muito burra nesse local, entendeu? Não tô gostando. Mas enfim, simbora e eu quero a opinião sincera, hein? Sincera. Agora a cerveza vai ter que dar uma baixada. E aí? Gostou? Gostou? Muito, muito. Compraria? Com certeza. De 0 a 10? 10. 10? Tá dando a opinião sincera? Sim, sim. E você? Meu Deus. Gente, quanto você tem de altura? Tô 2 metros e 5. 2 metros? Você já jogou basquete? Já. Mano, vocês não têm ideia do quanto esse cara aqui é alto. Ó, ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tá querendo aparecer no vídeo. Qual é o seu nome? Não, não, não. Qual é o seu nome? Cara, eu não quero aparecer. Corta. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Experimenta. Experimenta. Que fácil, gente. Que homem fácil. E aí, Gabriel? 0 a 10? 40. Que isso, hein? Gostei, gostei da resposta. Tá, voltando aqui, voltando. E você? Qual a nota que você dá? Nota 10. Compraria? Compraria. Um churrasquinho ali em família? Sim, com certeza. Sim, sim, sim. Então tá aprovado. Aprovadíssimo. Cara, gente, eu... Tá difícil. Aprovadíssimo também? Aprovadíssimo. Então é isso. E fiquem ligados aí para as nossas próximas cobalhas. Gente, o Gabriel invadiu aqui as gravações, né, Gabriel? Ele invadiu, entendeu? Tava querendo aparecer no canal. Conhece o Toguro? Eu não invadi. Conhece o Toguro? Conheço. Conhece? Manda um recado aí pro Toguro. Toguro, é nóis. Muito bom. Vem cá, você é o amigo do Gabriel? Eu sou amigo do Gabriel. Muito amigo? Muito amigo. Ele é um amigo terceiro. Fala a cor favorita dele. Rosa. Rosa. Ai, Gabriel. Eu sou muito rosa. É? Sou. Como que é seu nome, perdão? É, Breno. Já beberam muito hoje? Nossa, sim. Um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho? Esse cara passou do todo. Ô, Breno, já tinha escutado falar da bebida da mansão? Já escutei, já. Já escutei. Conhece o Toguro? Conheço. Top experimentar? Eu topo. Você já tinha experimentado alguma antes ou não? Nunca experimentei. Nunca experimentei. Então, hoje é o seu dia, Breno. O dia da sua vitória. Já pegou quantas meninas aqui no Tusca? Nenhuma. 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 Pegou, pegou, pegou. Pegou ou não pegou? Pegou, pegou. Pegou? Pegou. Quantas? Eu vi. Só que eu vi umas quatro. Que isso? O que é isso? Pega a dor do Tusca, Breno. Que isso? Então, ó. Vamos fazer o Breno experimentar aqui. Vamos embora. O Breno é parceiro. O Breno é parceiro? Parceiro. Peraí, 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 peraí. Peraí que o Mickey não pegou essa reação. Quer? Calma aí. Quer que eu... Repita? Fixa também de novo. Fixa também de novo. Eu também quero a repressão. Ele gostou. Quieta, todo mundo... Eu quero a repressão. Tá vendo? Não é teu ouro. Tem que trazer pra São Carlos aqui essa bebida. Tá vendo? No 2024. Não tem a bebida da mansão São Carlos. Não tem bebida melhor. Não tem, cara. Não tem? Vamos fazer a felicidade dos garotos. Vai. Caraca, meu. Tá acabando aqui a garrafa. O que você acha? Nunca diga que dessa água eu não beberei. Você vai ser se afoda. Nossa senhora. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma propaganda. Claro. O Toguro é uma delícia. O Toguro é uma delícia? Muito. O Toguro e a bebida da mansão maromba. O Tusca, o Tusca, tá tudo ruim. O Toguro é a melhor coisa que eu já bebi hoje. Caraca. O Toguro, você não tinha aquele projetinho de patrocinar as festas universitárias? A galera quer. A galera quer. Vocês fazem qual faculdade? A gente faz engenharia civil na Unicamp. Unicamp. Que chique, gente. Manda um recado aí pro Toguro, pro Toguro trazer a bebida pra... Toguro, vai pra Campinas. Vai pra Campinas. A gente faz parte aqui do Tusca. Pode vir aqui patrocinar aqui. Olha, é uma bebida muito boa. Pode patrocinar que é muito bom. A gente curtiu demais aqui, viu? A gente curtiu e pode ir pra Campinas também. Eu tô bêbado, mas a verdade é que é bom. A verdade é que é bom. Então é isso. Obrigada, meninos. Fala o que você achou do Toguro. O que você achou do Toguro? Bom, bom, bom. Gostoso, Toguro? Gostoso, gostoso. Gostoso? Toguro é o quê? Toguro é uma delícia. Que isso, hein, Toguro? Tá fazendo sucesso aqui em São Carlos. Pera, vou em busca de mais algumas pessoas aqui. Mas é isso, um pedacinho do que tá rolando aqui no Tusca. Gente, em segunda parte aqui, ó, vocês piscaram. E eu já tô no evento oficial Tusca. Porque naquela hora ali a gente tava no esquenta, tava no ginásio. E olha essa figura aqui que eu encontrei. Como que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, da onde você tirou a ideia dessa tua fantasia? Minha República queria fazer uma fantasia. A gente ia vir de Hora de Aventura, não gostou muito da ideia. Aí nós falamos, ah, eu falei, ah, vamos de Ben 10. Aí tá cada um de um monstro hoje aí. Caraca, e qual que é esse monstro? Esse aqui é o Bala de Canhão. É o décimo primeiro monstro do Ben 10. Tu é fã desde criança? Jamais. Muito bom, a gente tem que se inspirar em tudo, né, gente? Mas enfim, quanto tempo demorou aí pra tu pintar, decorar aí? E demorou muito tempo? Ah, as bolas foi mais rápido, mas uns 30, foi uns 30, 40 minutos pra se pintar, vai. Você que se pintou? Já, não, não dá, né? Quem que te pintou? Ah, uma menina que tava lá. Olha, a menina te pintou e arrumou as bolas também. Sempre. Então é isso, ó. Hoje eu tô aqui com o Goró da Mansão Maromba. Já escutou falar? Já, ué. Conhece o Toguro? Conheço. Aí sim. Já experimentou algum drink da mansão? Já. Sério? Sério. Que isso, hein? Você lembra qual que você experimentou? Eu acho que foi esse aqui mesmo. Ah, não vale. Então peraí. Ó, já que ele já experimentou o uísque tradicional, eu vou pegar esse uísque de maçã verde, que foi o último lançamento da Mansão Maromba. Então, esse aqui não é possível. Esse aí não. Obrigada, obrigada, obrigada. Enfim, topo experimentar e dar a sua opinião sincera? Com certeza. Então simbora. Ah, é? É assim. E aí? E aí, o que você achou? Muito gostoso, pra massa verde. Muito desgrida, velho. Tomava inteiro isso aí. É mesmo? Não quer dar pra mim isso aí, não? Aí você me complica, né? Mas se você quiser levar aquele ali, que você já experimentou, você pode. Mas aí, nota de 10 a 0? 10. Compraria? Compraria fácil. Então é isso. Tá casado, tá solteiro aí nesse Tusca? Tô casado, mas ela não veio. Eita! Não veio? Não veio. Tô de monstro, né, pai? Então é isso. Muito obrigada, viu? Bom rolê aí pra você. Te encontrei essa maravilhosa... Como que é o seu nome? Lívia. Lívia, você faz o que na vida? Estuda, trabalha, é herdeira? O que você faz? Eu faço a DM no Mackenzie. Lívia, você conhece o Togura? Conheço, conheço. Eu conheço do TikTok só. Boa, boa, boa. Já experimentou um drink da Mansão Maramba? Não. Topo experimentar e dar opinião sincera? Topo. Então simbora. Gente, bora botar a Lívia experimentar aqui. Olha, gente, esse look aqui da Lívia... Ô, Lívia, dá uma voltinha aí, por favor, pra galera. A bicha tá bonita, véi. Bora, bora, bora. Vamos ver. E aí, Lívia? Bom, muito bom. Gostou? O que é isso? Energético? É uísque com energético. Nossa, muito bom. Gente. É bom, né? Eu tô brincando, é muito bom. Não é porque é de você não, meu pai Toguro. Eu gosto de uísque, é bom. Esse aqui é bom. De... De 0 a 10. 10, muito bom. Compraria? Compraria. Ó, você tem noção que um litro desse tem em lugares que você encontra por 12 reais? Sério? Juro. Onde? Aonde? Juro. Ô, Toguro, tem que trazer o aqui pra São Carlos aí. Tá todo mundo pedindo. Eu quero, eu quero. Quando começar a vender, galera. Então, então, ó, galera, fiquem ligados. Coloquem aqui nos comentários o lugar onde vocês moram e onde não tem o drink da moção maromba que a gente vai ajeitar pra ir pra ir. É isso sim, bora. Gente, e dessa forma eu finalizo o vídeo. Dessa forma, eu vou muito feliz. Muito alegre porque é a minha primeira edição aqui no Tusca, então eu estou muito feliz. E, ó, meu lookinho é esse, ó, ó, ó. E aí, o que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Ó, minha Juju também tá aqui, ó. Pera aí. Mas, enfim. É isso, gente. Quem gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E, ó, coloquem aí nos comentários qual é a próxima festa universitária que vocês querem os drinks da moção maromba. Então é isso, simbora. E agora eu vou curtir, né, um pouquinho do Tusca. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!